Na aula de hoje, eu vou mostrar como fazer essa bolsa em crochê com zíper, com forro. Eu vou fazer o passo a passo. Esse vídeo é respondendo a Elis Santos. Bora lá para o vídeo. Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e vamos ao passo a passo. Eu vou fazer esse vídeo usando os lacres de crochê, agulha 2,5, os lacres de latinha, né? Os lacres, aqui, tem bastante lacres, separei aqui. Esse cordão é o número 6, mas pode usar a linha, a agulha, o que você preferir. Eu vou começar aqui. Puxo aqui dentro. Eu coloco a agulha aqui dentro, faço um ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. Fiz com o primeiro ponto, três pontos baixos. Vou já no próximo espacinho, faço mais três pontos baixos. Um, dois e três. Fiz os três pontos baixos em cada espacinho, pego outro lacre, eu coloco todos na mesma direção. Esse mais redondinho, esse que é mais redondinho, eu vou fazendo aqui primeiro, e depois eu faço esse lado que tem esse espacinho aqui. Esse mais retinho aqui, então, eu sempre uso o mesmo lado pra ficar igual. Aqui eu faço um ponto baixo. Dois. Três pontos baixos. Já vou no próximo espacinho aqui, e faço mais três pontos baixos. Um, dois, e três. Pego mais um lacre. Vou espacinho essa bolinha primeiro, onde tem a bolinha, e a parte do retinho depois. Depois, faço novamente, três pontos baixos. Um, dois, e três. Próximo espacinho, eu faço mais três pontos baixos. Um, dois, e três. Pego mais um lacre, vou separando aqui os lacres. Passo um ponto baixo, dois, e três. Vou no próximo espacinho, três pontos baixos. Um, dois, e três. Fiz quatro, continuo. Uma bolinha aqui, passo um ponto baixo, dois, e três. Aqui no espacinho, mais três pontos baixos. Eu vou fazer o total de quatorze lacres. Vai ficando assim. Aqui eu já fiz cinco. Três, quatro, cinco. Vou fazer mais os lacres, até dar o total de quatorze. Terminei os quatorze lacres, e aqui no último, eu coloco os três pontos baixos. Um, dois, e três. Aqui eu vou pegar um lacre. Se quiser fazer maior, é só continuar fazendo aqui. Aqui, eu fiz esse tamanho, mas é só continuar fazendo. Aqui, eu vou colocar o lacre pra frente. Igual eu coloquei esse, a argolinha. Ó, tem esse lado aqui, eu vou colocar o contrário. Aqui, mas do mesmo lado. O lado é redondinho aqui, e esse lado aqui. Então, eu fiz os três pontos baixos. Agora, aqui dentro, eu vou fazer mais três pontos baixos. Um, dois, e três. E vou aqui dentro, eu vou colocar mais três pontos baixos. Um, dois, e três. Então, ficou, olha, ficou assim, e quando abre, quando abre aqui o lacre, ele fica certinho assim. Então, eu vou fazer por toda a carreira. E quando voltar, eu continuo do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou iniciar uma nova carreira aqui também. Então, vai só ir colocando os lacres aqui. Eu vou explicar esses detalhes na live, pro vídeo não ficar muito grande. Mas, do mesmo jeito que eu comecei essa carreira com o lacre virado assim, vai ficar por todas as carreiras. Subindo as carreiras de vai e vem, colocando os lacres e três pontos baixos aqui no meio. Vou fazendo as carreiras. Vou na live, e depois eu volto quando der o tamanho. Voltei aqui a mostrar. Então, a última carreira, eu faço um, dois, três pontos baixos. Aqui na argolinha, três pontos baixos. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui dentro, mais três pontos baixos. Um, dois, três. E assim eu vou fazer até o final da carreira. Já fiz toda essa parte, eu deixei disponível na live, o passo a passo, pra vocês irem acompanhando aí, o passo a passo. Vou terminar mais essa carreira e já volto. Terminei essa carreira, então, agora é só virar aqui, os lacres pra cima. Fiz até aqui, os lacres pra cima. Fiz até aqui o final. Agora, eu faço, vou virar aqui, aqui dentro, bem na lateral, vou colocar três. Lá na live, eu tô explicando aqui, vira com dois, mas como eu não vou mais fazer carreiras com lacres, então, aqui eu vou colocar três pontos baixos. Um, dois, 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 três. Já vou aqui pra argolinha próxima, eu vou fazer mais três pontos baixos. Um, dois, dois, três. Vou aqui no próximo, nessa argolinha da frente, vou colocar mais três. E assim, eu vou fazer por... Vou fazer por toda a carreira, colocando os três pontos baixos dentro do lacre. Um, dois, três aqui, no próximo, três, três até o final da carreira, fazendo três pontos baixos. Fiz toda essa carreira em pontos baixos. Pra cada espacinho do lacre, eu coloquei três pontos baixos até o final. Fiz até aqui o final, aqui também coloquei três pontos baixos. Agora, um estacinho, eu vou virar aqui na lateral e vou fazer aqui no primeiro ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Fiz um ponto alto para cada ponto. Próximo ponto alto. Próximo ponto, aqui nesse meio, eu vou colocar um ponto alto. E novamente, eu vou repetir aqui em cima dos pontos, para cada ponto, eu coloco um ponto alto. Coloco um ponto alto sobre cada ponto alto, aqui no meio, coloco um ponto alto e vou fazendo assim até o final, até aqui embaixo. Próximo ponto. Próximo ponto. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. Próximo ponto. Próximo ponto. Próximo ponto. E faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto o fio. Próximo ponto. Aqui. Vou reportar o fio. Terminei aqui todos os pontos altos da lateral. Agora, eu venho do outro lado. Esse lado aqui. E vou fazer novamente os pontos altos. Coloco aqui, nesse ponto. Um, duas correntinhas. Um, dois, e faço um ponto alto aqui. Vem aqui no meio, faço um ponto alto, eu vou escondendo o fio, fazendo os pontos altos. Aqui, eu coloco um ponto alto. Um, dois, e faço um ponto alto. E vou colocando os pontos altos aqui em cima. Fiz toda essa carreira em pontos altos. Aqui no final, assim, nesses intervalinhos aqui, eu coloquei os pontos altos. Coloquei um ponto alto e aqui em cima os pontos altos. Aqui, eu coloco um ponto alto. E chegando aqui no final da carreira, aqui bem na lateral, eu vou bem aqui no cantinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E não vou cortar o fio, porque depois eu vou usar essa mesma linha pra costurar aqui na lateral. Então, eu não vou cortar ainda. Vou passar pra cá. E vou fazer a costura, antes de costurar. Os dois lados ficam muito bonitos. Tanto esse, tanto esse, e você escolhe qual lado você prefere. Então, eu cortei um tecido, cortei esse tecido aqui, você pode escolher qualquer tecido que tiver. Ou só pra costurar aqui. Então, eu dobro aqui, costuro com a linha e a agulha. Costuro bem, vou costurar toda a volta. Depois, eu já vou mostrar como fazer a alça e vou fazendo passo a passo. Só que, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou novamente pra live. Vou gravar todo esse passo a passo na live. Acompanho lá a live com todo esse passo a passo, a costura do tecido. Depois, com essa linha aqui mesmo, eu venho aqui, vou costurar com pontos baixos aqui na lateral. Depois, eu vou costurar essa lateral e fazer a alça. E todos os detalhes eu vou deixar disponível na live. Terminei aqui a bolsa. Então, eu fiz todo o passo a passo na live, para o vídeo não ficar muito longo. Eu coloquei o forro, coloquei o zíper, fiz a costura aqui com a agulha de tapeceiro mesmo. Aqui, eu não finalizei, mas pode cortar aqui essas linhas que sobraram. Mas eu não finalizei para ter a opção também de usar a corrente, se quiser tirar a alça. Tem todo o passo a passo da alça também na live. O acabamento final, o vídeo final está na live. O nome da live é colocando o forro. Então, eu coloquei o forro, já aproveitei, já coloquei o zíper, já costurei e fiz aqui a alça também. Fiz todo o passo a passo, para o vídeo não ficar muito longo. E essa opção aqui, é só tirar aqui a alça, para colocar a corrente. É só tirar ela de remover. Depois, pode cortar esse fio, se quiser. E trocar por uma corrente ou uma alça inteira de crochê. Aí, fica o que for melhor para você. Eu fiz assim, todo o passo a passo. Eu coloquei esse cordão aqui. Todo o passo a passo disponível na live. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Gratidão. Agradeço a todos vocês. Agradeço a Elis Santos, que fez o comentário lá. Então, eu resolvi trazer esse vídeo passo a passo, para explicar melhor para vocês como ficou. Espero muito que tenha gostado. E se gostou, se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo. Deixe seu like. E deixe aí nos comentários, qual a sugestão para o próximo vídeo. O melhor comentário é o que eu vou postar no próximo vídeo. Então, muito obrigada. Não esqueça de deixar a cidade também, para eu agradecer você. Muito obrigada, gratidão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.